E aí, constelação? Hoje tem uma novidade imperdível que muitos de vocês estavam aguardando. Agora, a medicina integrativa também é pra você, que sempre sonhou em passar aqui no Instituto Dr. Baracate, fazendo tudo através do Reembolso Assistido. A partir do dia 9 de julho até o dia 23, abriremos nossa agenda pra que possamos alcançar você também. Neste período, estarei ausente da minha rotina diária, mas a minha equipe, médico, nutricionista, educador físico, fisiologista do exercício, estarão preparados pra atender você nos moldes que pratico aqui com todos os meus pacientes. Serão vagas limitadas e a agenda abre agora, neste sábado, dia 9 de julho. Este é um projeto piloto. Se der certo, como esperamos, queremos mantê-lo ativo pra alcançar mais e mais pessoas num local estruturado e adequado pra atendimento especial que você, nosso paciente, merece. Construímos um site onde é possível já se cadastrar e obter todas as informações necessárias. Quero reforçar que isso é apenas um teste que estou fazendo. Por isso, se você tem interesse, corre já pra agendar e reservar a sua vaga. E assim, desfrutar de um cuidado focado em você, com base em uma visão integrativa de especialidades, com um olhar holístico sobre sua saúde e seu terreno biológico, e nas suas especificidades, e claro, na sua felicidade. Por que resolvi ampliar o perfil de pacientes e me lançar em um projeto além do instituto, que já existe e é consolidado? Escolhi e batalhei pra montar um instituto de alto nível. Mas algo em mim faltava. Me sentia em débito com o universo. E foi por isso, através das mídias sociais, que consegui ajudar milhares de pessoas que não tinham condições de passar aqui, no meu instituto, compartilhando dicas, ajudando na ressignificação da vida de milhares de pessoas. Agora, vendo um novo modelo de negócio surgindo, encontrei nele uma oportunidade de ressignificar ainda mais vidas. Agora a medicina integrativa também é pra você. Acesse o www.drbaracateparatodos.com.br e se prepare pra ressignificar a sua vida. 10.